A imagem mostra bem como os tempos mudaram. À porta da universidade, muita polícia à espera do chefe de governo. A entrada foi tranquila, sem confusão. Mas há um aluno que a subia e insulta para a escolho. O chefe da segurança do primeiro-ministro agarra o estudante e vira-se depois contra o repórter de imagem da TVI que o filmava. Polícia, vem na rua. Não me filmas a cara. Não me filmas a cara. O aluno acabou por ser levado para o exterior da universidade, rodeado por muita polícia, para ser identificado. Tem a identificação toda. Não há problema nenhum. Mas a ser uma coisa. Estou bem, estou bem, estou ligado. Agora, é assim, eu tenho o direito de viver livremente sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. Pedro, pé de trabalho. Pé de trabalho. Estou a mostrar a minha vertente. Sim, a minha vertente. Rápido, quando estou a trabalhar, preciso da sua identificação. O demorou muito. É assim, eu estou no meu instituto. Correto. Sempre tive a liberdade de dizer o que quero e bem me apeteço. Sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. Já se passaram aqui coisas aqui dentro, bem piores, bem piores. E há coisas que funcionam. Sim, senhora. Posso lhe dar? Não. Eu me disse que se afastasse só um bocadinho, está bem? O que é? Não tenho problema nenhum. Estamos aqui a trabalhar, está bem? Obrigadinho. Não tenho problema nenhum. Muita segurança para apenas um estudante, que se insurgiu contra as políticas de Passos Coelho. Mais tarde, à saída do instituto, outros alunos quiseram juntar-se ao protesto. E Passos teve de ouvir. Primeiro-ministro, como é que vai? Quero reagir a este após. Eu não quero ir embora, primeiro-ministro, eu quero ficar com a minha família, não quero ter que emigrar. E assim, o primeiro-ministro apressou-se na saída e sempre à distância, imposta pelos muitos seguranças. Aliás, tal como acontece com o resto do governo, agora todos os ministros têm segurança reforçada. Sinais dos tempos e de um país descontente.